Fala rapazeira do eSportTV, hoje um Gordox entrevista um pouco diferente ou não, porque eSportTV é o esporte eletrônico ao todo. Olha, eu tô bem feliz de conversar com o Pallum, que foi o cara que foi o jogador revelação do ano passado do prêmio eSports Brasil, inclusive daqui a pouco a gente já vai ter de novo o prêmio, né? E eu fiquei sabendo que você é o cara que gosta de quebrar uns recordes, né? Já foi o revelação ano passado, é o cara que tem um recorde de 37 kills na partida, e sem contar também que quando a Team Liquid foi campeã da Pro League, você ainda jogava no notebook, era amadorzão, né? Sim, eu acompanho eles já faz muito tempo, mas eu sempre meio que assisti eles e agora eu jogo ao lado deles, é uma coisa incrível, eu nunca esperava que iria chegar nesse nível. É verdade essa história mesmo, então, que quando eles estavam ganhando a Pro League, você estava jogando no notebookzinho, FPS baixo. Sim, eu tinha um notebook, eu tinha feito uma viagem pra fora, eu comprei, eu jogava, tipo, 60 FPS lá, assim, todo... No notebook mesmo, não ligava nenhum monitorzinho. É, não, não, no notebook ali, tipo, tanto que eu tenho, eu até jogo meio que diferente, porque as teclas do notebook é meio que diferente. Aí, tipo, até hoje eu jogo meio que estranho, ninguém consegue jogar na minha configuração, tipo, porque eu peguei o costume do notebook. E como que foi essa ascensão meteórica, né? Tipo, a gente tá falando mais ou menos de um ano e quatro meses atrás, você era amador e de repente deu esse boom, né? Você saiu da Bootcamp e foi pra Team Liquid, que era uma equipe que você curtia, que você acompanhava. Eu fiz 18 anos em fevereiro de 2018 e logo depois veio o convite. Eu tava no cursinho, tipo, o segundo mês de cursinho, que tinha acontecido uns negócios da faculdade, que eu não tinha escolhido o curso certo. Cara, meio que foi, tipo, do nada. Eu virei amigos do pessoal da Bootcamp, eles chegaram que queriam reforço e meio que me convidaram. Pra mim, tipo, eu fiquei surpreso pra caramba, que era um negócio que eu já tinha pensado em fazer, mas eu nunca ia imaginar que ia dar certo ainda mais, tipo, do nada. Mas qual que foi o elo de ligação de vocês da Bootcamp? Você se destacava nas rankings? Foi isso? Sim, eu sempre joguei muita rankings, tipo, sempre fui meio que patente alta, assim, dizer, e jogava com muito pró. E eles, principalmente, aí eu virei meio que amigo deles, eles começaram a me chamar pra jogar e tal, tanto que eu encontrei eles uma vez num encontro que eles fizeram. E eu acabei, tipo... Você foi no encontro da Bootcamp? É, teve um encontro que teve deles e eles me chamaram. Aí, tipo, mano, foi muito aleatório, assim, eu dormi na casa deles, tanto que eu joguei um pouco lá. Nessa época eles achavam que eu era hack, até. Sempre tem a desconfiança do cara novo, né? Aí eu joguei um pouquinho lá, eles viram que não. E, tipo, uma ou duas semanas depois veio o convite. E qual que foi o elo de ligação? Como é que foi o convite que surgiu pra você pra jogar no Bootcamp? Como é que você se destacou? Você jogava muito a Ranked, era isso? Então, eu sempre joguei muita Ranked e fui meio que patente alta. Direto eu jogava com muitos prós e principalmente com eles que meio que eu virei amigos com o tempo, assim, eles me chamavam pra jogar, comecei a jogar bastante com eles. E eles acabaram fazendo um encontro dos jogadores e eles me chamaram pra ir lá conversar com eles, pra levar uma ideia. E eu acabei indo e, tipo, acabou que nesse encontro eu meio que, tipo, ficou de tarde, assim, eu fui pra casa, pra jogar deles. Entrosou, né? Ali é o momento lá, né? Eu fui pra jogar deles e acabei dormindo lá. Aí eu joguei um pouco com eles, tanto que lá eles falaram depois que meio que eles achavam que eu era hack. Foi meio que um teste, assim, pra ver se eu era ou não. Aí passou uma semana, não, duas semanas, o Moody me ligou, tipo, tinha acabado de chegar do cursinho, ele me ligou e falou Ah, Palu, a gente tava querendo um reforço pra próxima temporada, a gente tava querendo alguma mudança aqui. E veio o seu nome e o pessoal gostou muito de você, já é amigo, seu amigo e tal, e eles acham que você vai ser uma boa adição no time. Aí eu entrei como sexto e eu acompanhei os treinos por um tempo e, na primeira semana, eu acho, o Seiya me, no segundo mapa, assim, de um treino, ele me deu a vaga pra jogar. Pra jogar no lugar dele. E, cara, passou, assim, esse mapa, tipo, eu dropei muito, assim, eu joguei, tipo, muito bem esse mapa e ele falou, caramba, como assim, tipo, ele viu... Ele falou, não, eu quero que você joga no meu lugar. Ele falou, ele mesmo, ele falou, não, você vai jogar no meu lugar. Aí o Kato me deu a vaga da... da titular pra mim. E, a partir daí, eu fui jogando nos campeonatos e eu acredito que a gente deu, tipo, um up absurdo no time. Todo mundo tava muito hypado, assim, tanto que foi uma ótima season pra gente. A gente conseguiu ganhar o H-Pitch na época com o Bootcamp, a gente ficou em terceiro da Pro League e foi muito bom. Agora eu tenho uma dúvida, como é que foi esse pulo na sua vida pessoal também? Como é que chegou essa notícia na sua família com a sua mãe, com o seu pai? O que você falou, olha, eu vou parar o cursinho aqui agora que eu vou me dedicar a ser um cyberatleta? Pra mim, principalmente, foi um negócio muito complicado, porque eu já falei muitas vezes, meu pai tem 95 anos. Ele fez agora, em outubro, 95 anos. Pra ele, era meio que... ele não sabe esse negócio de internet, esportes, pra ele, tipo, era outra coisa, outro mundo, assim. Ele não faz ideia pra ele. Ele falou até, isso não dá camisa, ele falava pra mim. Isso não dá camisa? É, meio que o pessoal precisava falar, tipo, isso não dá futuro, meio que eles falavam, sabe? Tipo, ele ficou muito... isso não vai dar certo, porque eu tinha acabado de sair do cursinho e, apesar disso, ele me apoiava muito, sabe? Mas, pra ele, ele ficou espantado. Aí eu expliquei pra ele, não sei o que, eu abri que esportes atualmente, tipo, você vê em qualquer lugar. Ele é uma pessoa que acompanha muito jornal, lê jornal. E eu fui mostrando uma matéria e outra, aí acabou que eu convenci ele, e como ele me apoiava, ele falou, não, beleza, então vai até o final do ano e vamos ver o que acontece, o que rola. Baca, ele apostou em você, então. Ele apostou, ele apresentou, fiquei seis meses na Bootcamp, depois de seis meses veio o convite, né, que me chamaram pra Liquid, e, tipo, ele me viu ganhando prêmio... Tem, tem, tipo, toda uma história pra gente contar aqui, né, na verdade. Você foi pra Bootcamp, em seis meses assumiu a vaga do Ceia, foi um jogador revelação, aí chegou num momento que você foi, tipo, cogitado pra ser o atleta revelação de esportes do ano, né, com outros dois atletas, também super conhecidos, você ganhou. E nesse momento, seu pai acompanhou, ele tava junto com você, como é que foi? Então, ele acompanha, acompanhou de longe, assim, tipo, mas eu direto falo com ele no telefone, mas, por exemplo, ele assistiu, ele viu, sei lá, eu sempre gosto de falar, porque pra ele, ele pra mim é uma referência. Tipo, tudo que eu aprendi, assim, ele que me ensinou, assim, ele pra mim, tipo, ele começou a trabalhar com oito anos de idade, assim, que ele tem, assim, de história pra... Você se espelha nele, assim, na raça dele. Cara, ele agora me apoiando é o que, tipo, o que eu queria, assim, até me emocionando falando, assim, mas, tipo, eu fico muito feliz quando ele liga e fala, nossa, que bom, não sei o quê, que eu vi você ganhando aquele negócio, eu vi que você me citou, não sei o quê, nossa, eu fico muito feliz. Aí eu até acompanhei esses dias o vídeo de novo, você tava bem nervoso na hora ali, né, quase que você quebrou o troféu, de tanto tapa que você tava dando o troféu, né, mas ali a galera já sabia que você ia sair da bootcamp e ia ir pra Team Liquid. Carreira meteórica, em seis meses, né, como é que foi agora essa transição de você sair da bootcamp e ir pra Team Liquid, jogar na Lando das Férias que você acompanhou, né, quando você tava ali com seu notebookzinho amador e, de repente, veio esse convite? Ah, então, tipo, eu olho pra trás, assim, eu vejo um negócio que foi absurdo. Tipo, porra, seis meses atrás eu tava, sei lá, sentado assistindo uma aula, assim, agora eu tô jogando numa das maiores organizações do mundo, assim, sabe? Cara, pra mim é um bagulho espetacular, assim, não tenho o que eu reclamar, tipo, eu acho que eu tô atualmente, é o lugar onde eu quero estar, tipo, o melhor lugar que eu posso estar pra mim, vou me esforçar ao máximo pra sempre estar no topo ali, dando o meu melhor. E como é que foi a adaptação? Quando você chegou aqui, você tá do lado do Nesk, tá do lado do Sex Cake, eu sei que você tava jogando já contra eles, mas como é que foi jogar do lado dos caras? Ah, eu aprendi muita coisa jogando ao lado do Nesk, principalmente, que ele faz uma função muito parecida com a minha, de Entryfrager, e, cara, é outra, tipo, muito diferente, não em relação ao jogo em si, mas, tipo, da organização pra ela ser muito maior e ter muito mais suporte, assim, que pode dar, né? Mas eles me apoiaram em tudo, assim, tudo que eu precisava, eles me ajudavam, o Nesk, ele me dava dica, me ajudava, e eu me espelho muito nele, como jogador. Você tá falando do suporte da Team Liquid aí, eu acho que eu senti mais ou menos a mensagem, aqui eu tô achando que você pode comer à vontade, é isso? É a diferença da bootcamp aqui, que dá pra dar uma tacada na geladeira. Aqui é muito bom, apesar deles estarem lá fora e não serem direto contato com eles, por exemplo, o Senso e o Rafa estão, direto, todo dia estão conversando com eles, qualquer coisa que a gente precisa, a gente tá em contato direto com eles, então é muito fácil de, deles ajudarem a gente, assim, no que a gente precisa. Mais ou menos um ano atrás, eu vim aqui, fiz uma entrevista com o Zigueira, né, ele ainda jogava pela Team Liquid, e a situação não era das melhores, né, o time tinha conquistado o título, mas ele tava num, ali, entre um alto e baixo, indo mal no Brasileirão, quase, não penderam, não conseguiram, né, a vaga pra jogar de novo internacional, e agora, um ano depois, muita coisa aconteceu, inclusive vocês ganharam o Campeonato Brasileirão, né, e muita gente ficava nas redes sociais falando que a FaZe era favorita e ponto final, a FaZe era favorita e ponto final. Queria que você, tipo, fizesse aqui um apanhadão de como foi esse Brasileirão, né, que teve uma super final lá na GameXP, ultra, mega, ultra disputada. O Brasileirão em si, a gente veio de umas semanas que teve o Qualify do Major, que a gente acabou não indo, que a gente teve mudança de line, aconteceu muita coisa e o time não tava ainda tão bem preparado, mas apesar disso, no Brasileirão a gente sempre manteve a constância. Foi muito boa ali, a gente terminou em primeira até, né, na fase de grupo, e, cara, ali a gente meio que, o Cláudio ajudou muito a gente nisso, principalmente. Cláudio é o psicólogo, né? O psicólogo, sim. Que é o psicólogo mesmo no Twitter. O psicólogo. Ele ajudou muito a gente em trabalhar, tipo, o nosso team play, a gente fez algumas atividades, e, cara, a gente focou meio que naquilo, a gente sabia que a gente perdeu a vaga pro mês, a gente falou, não, vamos fazer o nosso, não importa o resultado, a gente pode perder, enfim, mas vamos fazer o nosso, e, cara, a gente sabe que se a gente se esforçar ali, a gente vai conseguir ganhar. Cara, não deu outra, a gente, tipo, trabalhou bastante ali, a gente teve poucos dias, até, tipo, desde a qualificatória pro Major, pro Brasileirão, mas a gente trabalhou ali o máximo que a gente podia, e, cara, não deu outra, tipo, a gente teve muito resultado, e a partir daí eu acho que o time melhorou muito, depois do Brasileirão. A gente viu que a gente tinha o que precisava, se só era só a gente continuar naquilo, que o time encaixaria. Falou, a gente sabe que ali a gente tem uma grande ligação com o Zigueira, né? O Zigueirão, cara, sempre foi muito importante, ainda mais essa mudança, ter um cavalo, né, ter aquela brincadeira da Miria Cavalo e etc., e o Brasileirão, inclusive, foi o primeiro campeonato que vocês conseguiram, né, vencer sem ter ele no squad jogando. Mas ele ainda atua na equipe com vocês? Ele participa? Sim, ele tá, basicamente, no WhatsApp, todos os grupos, assim, a gente tem contato, mesmo fora, assim, do TS, a gente joga com ele de vez em quando, e, cara, qualquer coisa, ele assiste as partidas, se ele vê alguma coisa que a gente pode melhorar, ele manda uma mensagem pra gente, ou ele descobre um pixel novo, ele também manda pra gente, ele está sempre ali nos bastidores, ali, tipo, quando ele tem alguma coisinha, ele vai ajudar a gente no que ele pode. Tem muita gente que fica ainda falando, pô, a gente quer ver o Zigueira jogar, quer ver ele voltar, você acha que qualquer dia, sei lá, pode ter um comeback dele fazer uma participação com vocês, mais ali como um showmatch mesmo? Ah, showmatch eu acredito que com certeza sim, mas voltar a competir eu acredito que não. Ele encontrou ali, ele casou, né, agora tá quieto no canto dele como streamer ali, tá vivendo com a Any ali muito bem, e eu acredito que pra ele foi o ponto final ali, mas ele vai estar sempre ali nos bastidores, ou aparecendo em streams, ou uma coisa assim. A sua ascensão, como a gente conversou desde o começo, ela foi meteórica, né? Um tempo atrás você mal tinha Twitter, parece, né? Daí de repente você fez o seu, e como é que tá sendo lidar com essa fama, com esse sucesso? Tá aparecendo umas menininhas aí, falando, poxa, eu gosto de um gordinho fofinho. Conta pra gente, falou. Ah, então, o contato com os fãs é um negócio que na Bootcamp a gente tinha muito pouco, a gente, tipo, apesar de tudo a Bootcamp era pequena, era muito pequena, e a gente não tinha tanto isso, um ou outro mandava uma mensagem, nossa, não sei o que, ou aconteceu uma jogada, caramba, olha essa jogada, não sei, joga bem. Mas, cara, assim, quando eu entrei na Liquid foi absurdo, porque, tipo, todo dia você posta qualquer coisa, você recebe milhares de mensagens apoiando, é, vai, bom jogo, não sei o que, a gente acredita em vocês. Cara, esse carinho que os fãs têm é muito bom, tipo, te dá, às vezes, meio quando você tá pra baixo, assim, não sabe, porra, você fica, recebe um hype, assim, pra jogar a partida, é muito bom. É uma fan base muito grande da Team Liquid. Muito grande. Você se sente bem com a galera? Sim. E tem pressão também, né? Ah, com certeza. Quando o resultado vem, então... Com certeza tem aquela pressão, é que, tipo, a gente costuma filtrar, né? Tem aquele comentário que, tipo, pressão, mas tá certo, tipo, tem que cobrar, mas tem uns que vai pro lado do hate, assim, que a gente costuma filtrar e nem absorve, assim, porque sabe que não adianta, vai ficar meio que vendo aquilo e não serve de nada, sabe? Falou, ó, a gente sabe que a gente tem que levantar todas as informações, né? Tem uma boataria que você quase foi um ninja, né? Que eu sei que é uma equipe totalmente rival de vocês, né? Tem uma rivalidade bem bacana. Chegou, teve esse contato mesmo do Nip, falar com você, conta essa história pra gente. Teve, teve. Foi na janela de transferência... Foi... Logo que eu entrei na Bootcamp, passou três meses, tem a janela de transferência no meio da temporada, né? Aí tava querendo rolar uma mudança lá na Nip, ia sair dois jogadores de lá, iria entrar eu e o Gohan. Chegou a rolar conversa entre os times, ia acontecer uma transação tripla, ia mudar, tipo, três jogadores de time, mas acabou que aconteceu o negócio no final e meio que cancelou tudo, assim. Mas sim, iria eu e o Gohan pra Nip na época. Qual foi o maior fator principal que pesou pra você, tipo, não ir pros ninjas, né? Não ir pro Nip e vir pra Team Liquid? O Léo, que era na época o dono da Bootcamp, ele veio e conversou comigo. Porque se eu saísse da equipe naquela época, iria ter um impacto muito grande. E ele catou, conversou, ele falou, não, fica com a gente até o final da temporada, vou tentar fazer o melhor negócio com você, vou te ajudar a ir pro melhor time, pra melhor equipe que eu conseguir, achar o melhor negócio pra você. Aí, tipo, isso me fez pensar muito, tanto que eu já podia ter aceito, podia ter acontecido até meio que a transação, mais ou menos. Isso me deixou meio que indeciso e acabou que não rolou. E, cara, depois de um tempo, tanto que o Léo me falou, ele já tava conversando com o Rafa, fazia um tempo, tipo, esse... de eu vir pra cá. E, pô, ele me ajudou muito nisso. Ele, sabe, tipo, ele deu a palavra dele e ele cumpriu, sabe? Pô, maravilha. E pra você foi a melhor opção? Ah, eu acredito que sim. Tipo, atualmente, essa seria a line que eu gostaria de estar. Tipo, jogar do lado desse pessoal, eu acredito que a gente tem muito futuro ainda. Vamos voltar a falar um pouco agora da sua vida pessoal. Fiquei sabendo também que, antes de você entrar de cabeça, né, nesse cenário de esporte eletrônico, você queria fazer uma faculdade de economia, né? Eu sempre gostei bastante de matemática. E era um... Eu tava meio indeciso até no ano do que eu queria fazer, se eu ia pra uma engenharia, alguma coisa assim. Só que eu pesquisei bastante. Pesquisei tanto que até eu perdi o negócio da inscrição que fez o que eu fazer o cursinho em 2018, sabe? Eu tava tão indeciso. Aí eu decidi que eu queria economia, mas eu não consegui mudar o curso da faculdade que eu queria no final. Eu acabei fazendo ciência de alguma coisa. Eu tirei a nota que eu precisaria pra economia, só que como eu coloquei errado, não adiantou de nada. Eu tive que fazer o cursinho pra, tipo, prestar no outro ano. Aí meio que no segundo mês de cursinho veio a proposta do Bootcamp, tipo... Era pra você não ter passado em economia mesmo, né? Mas e seu futuro? Você é um cara muito novo. Como é que você vê daqui a 5 anos, 10 anos, você pretende jogar durante muito tempo, trabalhar com esporte eletrônico ou de repente voltar aí pras contas, pra economia? Ah, cara, eu acho que eu me encontrei aqui nesse ramo. Tipo, é o que eu quero fazer. Enquanto durar, eu vou continuar aqui. Também se rolar uma oportunidade de correr, sei lá, pra outro lado, depois de sair de jogador, tipo, entrar em algum meio. Mas se não, tipo, sempre tem aquele segundo plano de fazer alguma faculdade ainda, porque não tenho certeza de nada, né? Mas enquanto durar, eu vou estar aí. E pra esse Prêmio Esporte Brasil, o que você espera? A disputa tá tensa ali, né? Sim. Oito jogadores, por enquanto, né? Por enquanto. Você acha que você vai conseguir chegar ali entre os três, a Trinity Force, pra disputar realmente o prêmio? Ah, não sei. Os jogadores, todos que estão ali, são muito bons. E, apesar de tudo, a gente não chegou a fazer grandes participações em eventos lá fora, né? O que pesa bastante. Mas, cara, eu vou, independente disso, vou continuar fazendo o meu melhor aí pros próximos e tentar aí ganhar um prêmio, quem sabe. E se você pudesse vender seu peixe aqui agora, por que você falaria pra galera que você merece estar entre os três? Bom, eu fiz uma boa campanha no BRC, que acredito, eu ganhei MVP das finais do BRC. Eu acredito que em todos os campeonatos internacionais, eu sempre consigo manter uma boa constância. Invitational, DreamHack Montreal, que a gente foi, Las Vegas, na HyperX, lá no Miner, que teve também. Cara, eu sempre tento, tipo, em eventos internacionais, eu nunca sofro pressão. Tem algumas pessoas que, às vezes, perdem o desempenho. Eu nunca tive isso. Eu acredito que é um fator que ajuda bastante, né? Falar em evento internacional, vocês garantiram a vaga esses tempos pra jogar na Croácia, né? Sim. O que você espera desse campeonato? Ah, a gente tá indo muito confiante. A gente perdeu a vaga do Invitational em Montreal, a gente perdeu na final. E não vamos roubar dessa vez, tentar conquistar agora essa vaga nessas finais, né? E, cara, a gente tá se preparando muito pra isso. A gente já vem treinando há muito tempo direto e vem com bastante coisa aí pra mostrar lá fora. Pois é, tem tempo ainda, né? A gente tá fazendo essa entrevista aqui gravada. Quem sabe, se você deitar todo mundo lá, ganhar o campeonato por MVP, aí não tem pra onde fugir, né? Eu sim espero, né? Valeu, Paulo. Foi um grande prazer trocar essa ideia com você. Boa sorte no campeonato. Boa sorte também no Prêmio eSports Brasil, dia 19 de dezembro. Acompanhe.